Música Chiano You're a slave to me and my home Música Aiiiiiiiiiiis Aiiiiie E aí, 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 aqui tem que me cundinar. Mas eu me tenho que gastar Que todo o dinheiro que eu ganho Este mundo é o manito de minha alma Para dar-lhe a ti a liberdade Para dar-lhe a ti a liberdade